Olha esse caso absurdo. Uma mulher teve que se esconder após o marido, que estava bêbado, arrombar a porta da casa dela e ameaçá-la de morte. O caso foi registrado ontem no residencial Lousinho Monteiro. Após ser ameaçada de morte pelo companheiro, a vítima acionou a polícia. De acordo com informações da PM, quando a equipe da polícia chegou à residência dos envolvidos, a situação já estava controlada, mas a vítima havia se trancado no quarto com medo das ameaças do marido. Segundo ela, ele chegou bêbado em casa e ela não quis deixar que ele adentrasse à residência. Com isso, o suspeito, identificado apenas pelas iniciais DGL, arrombou a porta da casa e ameaçou a mulher de morte, que, por medo de perder a vida, correu para o quarto e se trancou até a chegada da polícia. O caso foi levado para a central de flagrantes, o casal foi levado para a central de flagrantes para os procedimentos legais. O autor do fato ficou detido após o interrogatório.